Três leis aprovadas no Congresso Nacional são muito importantes. A primeira é a lei seca, aquela que proíbe beber e dirigir. A segunda é a lei da cadeirinha. A lei da cadeirinha vem para proteger as crianças. A terceira lei é a lei do airbag. Os carros fabricados a partir de 2014 vão ter que ter airbag. Agora, pouco adianta só o airbag. É preciso que todos usem também o dispositivo que já está disponível aí no carro de todo mundo, que é o cinto de segurança. O Congresso Nacional está fazendo sua parte. Está aprovando leis que salvam vidas e ainda tem muitos projetos sendo discutidos para que a população seja beneficiada. Segurança no trânsito. Congresso Nacional. Aqui, o brasileiro toma posse da sua história.